Olá pessoal, beleza? Sou eu, o Genequino, aqui, a minha folga. Eu adoro fazer umas coisas na cozinha, na culinária. Hoje nós fizemos um macarrão alho e óleo. Confira aí como ficou. Tudo que é doido. Olha que coisa mais saborosa, mais gostosa, que delícia. Simples e fácil, faz o óleo na gordura, no óleo, né, pitoalho na gordura. E misture sardinha, né, quatro latinhas de sardinha. Um milho. Dois latas de milho com ervilha também, na quantidade. E... E fica-se saborosa, essa comida saborosa, fácil de comer, e todo mundo come e se satisfaz. Que delícia, delícia. Olha que delícia de macarrão alho e óleo. Se vocês quiserem curtir, compartilhem com a gente aí. A gente não só faz vídeos engraçados, mas a gente também adora a culinária. Então, curte aí, galera, manda um like aí pra nós. E não esqueça de curtir nosso canal no... O Genequim TV, que chama-se de coisa nova. A gente tá sempre fazendo coisas novas e coisas diferentes pra gente aí. Tá assim, né, sempre mudando aí, inovando na cozinha. Então, hoje foi o macarrão alho e óleo. Agradeço a todos aí que curtiram e que assistiram. Que se assistiram, curte a gente aí, dê o like. Não esquece de compartilhar e inscrever no canal Genequim TV, chama-se do saco. Onde você sempre vai ter coisas novas e curiosidades pra gente saber. Beleza? Até mais, valeu. Um abraço. Maravilha.